Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal, canal do Professor Dio Jacinto. E foi dada a largada, gente. Começamos agora os especiais, tá? Para o concurso CAP, tá? Da Marinha, tá bom? Primeiro eu vou falar, é um concurso que o edital abriu agora, tá? Tem dois dias que abriu o edital, hoje é dia 19, o edital abriu acho que dia 17, né? E um concurso ainda sem data prevista pra prova, tá bom? São apenas quatro vagas, mas você só precisa de uma, então foco no concurso, foco no estudo e vamos lá. O que eu fiz? Eu tenho essa folhinha aqui comigo, nessa folhinha eu separei os livros do edital por conteúdo, pra poder dar uma guiada aí no seu estudo, tá? Fique claro, a Marinha, o CAP específico, é uma prova que ele coloca assim, segundo o Kawamoto, segundo o Brunner, em suas questões, tá? Então você precisa ter conhecimento do que fala, cada livro em específico, tá? Não adianta pra essa prova estudar em qualquer conteúdo, em qualquer livro, que você vai se enrolar, porque eles costumam colocar o livro que eles querem no início da questão, e aí isso pode dar ruim, tá? Então vou ir comentando com você, tá? Cada tópico, tá? Separei aqui, primeiro vou começar falando do materno infantil, tá? Pra parte de materno infantil, são quatro manuais, não tem livro nenhum, tá? São quatro manuais do Ministério da Saúde, que você vai ser de manuais facilmente no Google, tá? Eu até, antes de fazer o vídeo, fiz uma pesquisa colocando só o título, pra ver se eu achava, tá bom? Achei assim, era o primeiro resultado da pesquisa, o resultado vai aparecer aí pra você, tá? Vou falando. Então pra parte de materno, você vai ter o manual do IDP, tá? Que é Assistência Integral Doenças Prevalentes na Infância, que é esse daí, observa a capa que eu tô colocando pra você estudar certinho, tá bom? Também vai ter Saúde da Criança, que é esse manual aí, tá? Pré-natal por pério e atenção qualificada, além disso, atenção pré-natal de baixo risco, tá? Então vamos lá, materno, IDP, Saúde da Criança, Pré-natal e Pré-natal de baixo risco, tá bom? Então ficam esses quatro manuais aí que nós vimos, tá bom? Esses são os manuais que você vai precisar saber pra parte de materno, tá? Pra parte de saúde pública, são dois livros, né? Na verdade, dois manuais em forma de livro, tá? E um livro específico, tá? O primeiro manual é o manual de infecção de doenças parasitárias, que é o guia de bolso, que é esse aí, tá? O segundo manual é o manual de procedimento de normas de vacinação, tá? De 2014, o que isso implica? Que você vai ter que estudar o calendário de 2014 e a rede de frio de 2014, o que isso facilita? É o mesmo que nós trabalhamos pra prova da ESA Saúde, então você pode pegar lá os nossos vídeos da ESA Saúde que falam sobre calendário de vacinação e rede de frios, que é o mesmo que vai cair agora na prova do CAP, tá bom? E também tem o livro, tá? Que é a Enfermagem e Saúde Pública, que é essa capinha aí, tá? Então pra saúde pública, a matéria é bem tranquila, esses três conteúdos, tá? Depois nós vamos pra ética. Ética vai trabalhar com o nosso código de ética, tá? Que é lei 311 barra 07 e vai trabalhar com um livrinho, tá? Que é o livro Abordagem Ético Legal. É um livro bem fininho, tá? Um livro bem antigo, que você pode ter dificuldade pra encontrar ele, tá? Esse é o único livro que você vai ter dificuldade pra achar, porque ele é um livro bem antigo. Eu sugiro que quem for comprar, utilize o site Estante Virtual, que é um site de Silbo e que você deve achar esse livro sim, tá? A parte de Fundamentos da Enfermagem. Utiliza-se dois livros, tá? O livro Kawamoto, tá bom? Que é um livro de Fundamentos da Enfermagem, que eles costumam colocar bastante questões sobre esse livro. E o livro Delminda, que é um livro também de Fundamentos da Enfermagem, que o título é Manual do Técnico de Enfermagem, tá? Então pra matéria de Fundamentos, esses dois livrinhos aí, tá bom? Já pra matéria de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, pra parte de Clínica Médica, você vai usar o livro Brunner Netina, tá? Que é a sétima edição do Brunner, que é um livro que a gente chama de Brunner da Prática de Enfermagem, tá? Não é um Brunner médico cirúrgica, é um Brunner mais com questões voltadas pra prática, tá bom? Então é essa capa aí. Além disso, também você vai utilizar um livro que é chamado de Enfermagem e Unidade de Centro Cirúrgico, tá bom? Tô lendo aqui, gente, tô lendo pra baixo que eu tô lendo, tá? Porque eu coloquei aqui separado pra mim. Você vai usar também esse livro aí, que é o livro de Enfermagem e Unidade de Centro Cirúrgico. Além de um livro de cálculo de medicações, tá bom? Mas cálculo de medicações, você nem precisa utilizar o livro, tá gente? Você pode pegar qualquer livro que cálcule é cálculo, tá? Então pra médico cirúrgico, você vai utilizar só esses dois livros. O Netina tá focando nas doenças, nas patologias e a parte de Centro Cirúrgico, você vai usar outro livro que nós falamos, que é Unidade de Centro Cirúrgico, tá bom? E aí, fechando o conteúdo de Enfermagem e Psiquiátrica, tá? Que ela vai usar um livro da Stuart, tá? Da Arte Média, que é o livro chamado Enfermagem e Psiquiátrica, tá bom? A capinha aí. Então, gente, olha só. São esses conteúdos que você vai ter que estudar, tá? Essa lista, assim, separada, você vai observar aí na descrição do vídeo, tá? Caso eu esqueça de colocar na descrição. Você pode mandar uma pergunta, um comentário que eu colo aí pra você essa lista, tá? E espero poder ajudar, tá bom? Espero que a gente consiga aí fazer os vídeos específicos pra prova do CAP. Eu vou tentar resumir cada conteúdo desses, cada livro e falar aqui pra vocês em vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas vou tentar porque é muito difícil a gente falar sobre bastante conteúdo no tempo curto que eu tento fazer aqui os vídeos, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. Não esquece, vai lá, dá um like, comenta e compartilha. Minha página no Facebook e também esse canal, tá bom? Professor Diogo Jacinto. Tchau, tchau. Até a próxima.